As duas motocicletas e este veículo HB20 faz parte do resultado da operação envolvendo as polícias civil e militar no município de Presidente Dutra. A operação policial aconteceu após uma denúncia anônima. Os moradores aqui da rua suspeitaram de algumas movimentações estranhas. Veículos e pessoas desconhecidas passaram a frequentar este local. A partir daí, a polícia civil e militar montaram a operação com o intuito de verificar o que estava acontecendo. Quando chegaram até o condomínio, cerca de quatro pessoas estavam no local. Um deles ainda conseguiu fugir. Através de investigações preliminares realizadas pelos investigadores da nossa regional, detectou-se que lá tinha esse movimento de droga, o comércio de entorpecentes, e também, possivelmente, os veículos que ali estavam seriam produtos de roubo. Além dos veículos, também foram apreendidos maconha, crack, uma balança de precisão e um revólver calibre 38 com várias munições intactas. Os suspeitos são dois maiores, ambos com passagens pela polícia e um menor. Os mesmos não tiveram seus nomes divulgados pela polícia. Todos eles são de Presidente Dutra, inclusive até o menor já tem várias passagens pela polícia. Inclusive, é suspeito de ter participado de um latrocínio lá no município de Barra do Corda. Também praticou outros atos infracionais lá no município de Timor e os maiores também. Então, são conhecidos já aqui da polícia. Os maiores serão enquadrados nos crimes de posse ilegal de armas, tráfico de drogas, associação criminosa e receptação. Os dois já foram encaminhados para a UPR de Presidente Dutra. Já o menor foi encaminhado para o Ministério Público. Esses dois indivíduos foram conduzidos para a delegacia. Um dos indivíduos é menor, dois são maiores. Um conseguiu fugir lá no momento, como já disse. E eles vão responder por todos esses crimes. Então, estamos confeccionando o flagrante nesse sentido. O menor será apresentado daqui a pouco ao Ministério Público e à Justiça para as medidas cabíveis no Estatuto da Criança e do Adolescente. E os maiores serão recambiados aqui para a UPR de Presidente Dutra, onde ficarão à disposição da Justiça. Os veículos foram roubados da cidade de Teresina, Piauí. Uma das motos e o carro tiveram suas placas clonadas. Todos os envolvidos são da cidade de Presidente Dutra.